Os curiosos atrapalham o trânsito Gentileza é fundamental Não adianta esquentar a cabeça Não precisa avançar o sinal Dando seta pra mudar de pista Ou pra entrar na transversal Pisca alerta pra encostar na guia Para a brisa, para o temporal Já buzinou? Espere, não insista Desencocha o seu do meu metal Devagar pra contemplar a pista Menos pesos no pé do pedal Não se deve atropelar cachorro Nem qualquer outro animal Todo mundo tem direito à vida E todo mundo tem direito igual Todo mundo tem direito à vida E todo mundo tem direito igual Tem motoqueiro, caminhão, pedestre Carro importado, carro nacional Mas tem que dirigir direito Pra não congestionar o local Tanto faz você chegar primeiro O primeiro foi seu ancestral É melhor você chegar inteiro Com seu venoso arterial A cidade é tanto do mendigo Quanto do policial Todo mundo tem direito à vida E todo mundo tem direito igual Todo mundo tem direito à vida E todo mundo tem direito à vida E todo mundo tem direito igual Sem ter medo de andar na rua Sem ter medo de andar na rua Porque a rua é o seu quintal Todo mundo tem direito à vida E todo mundo tem direito igual Boa noite tudo bem Boa noite tudo bem Bom dia Gentileza É fundamental Todo mundo tem direito à vida E todo mundo tem direito igual Fisca alerta pra encostar na guia Com licença obrigado Todo mundo tem direito à vida E todo mundo tem direito igual Todo mundo tem direito à vida E todo mundo tem direito igual Todo mundo tem direito à vida E todo mundo tem direito igual Todo mundo tem direito à vida E todo mundo tem direito igual Todo mundo tem direito à vida E todo mundo tem direito igual E todo mundo tem direito igual